Tenho a palavra pra você não desalimes tudo que você pediu pra Deus já está vindo esses dias Deus te viu chorar num canto escondido você mal conseguia falar Deus só ouviu o teu gemido mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo ele me mandou falar que vai mudar seu rumo ele está enviando consolo pra tua calma enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma vai passar vai passar eu sei que essa luta logo vai passar tá doendo mas não vai querer parar não deixe a esperança em você morrer você precisa crer vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu você vai ter de volta o que você perdeu só não se desesperem pelo amor de Deus o Deus que me enviou aqui sabe de tudo ele me mandou falar que vai mudar mudar seu rumo ele está enviando consolo pra sua alma vai passar vai passar eu sei que essa luta eu sei que essa luta vai passar tá doendo mas não vai querer parar não deixe a esperança em você morrer você precisa crer vai chegar vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu você vai ter de volta o que você perdeu só não se desesperem pelo amor de Deus vai passar eu sei que essa luta eu sei que essa luta logo vai passar tá doendo mas não vai querer parar não deixe a esperança em você morrer você precisa crer vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu você vai ter de volta o que você perdeu só não se desespere pelo amor de Deus pelo amor de Deus pelo amor de Deus Deus seja o meu Deus tudo isso vai passar eu creio eu sei que por isso eu sei que eu sei que eu sei que por isso eu sei que eu sei que eu sei que eu sei que Obrigado.